O Superior Tribunal de Justiça autorizou que um padastro adotasse o enteado de 18 anos, que criava desde os 2 anos de idade, até com a inclusão do sobrenome dele no nome do rapaz. Esse é um dos tipos de adoção que não precisam passar pelo Cadastro Nacional. Saiba mais na reportagem. Rita é mãe de 3 meninos, mas nunca abandonou o sonho de ter uma menina. A gente começou a amadurecer a ideia de querer ter uma filha e que poderia ser adotiva. Como não tinha condições de adotar uma criança naquele momento, Rita entrou em um projeto de apadriamento para se aproximar de meninas que vivem em instituições de acolhimento. E foi lá que conheceu a Patrícia. Quando já não tinha mais dúvidas de que queria adotar a menina, Rita entrou com um pedido de guarda provisória. Desde o início do processo, que a gente já conheceu, até sair essa guarda, foram nove meses. E aí eu costumo dizer que foi a melhor gestação que eu tive. Não de meninas às outras gestações, mas é porque foi uma gestação não só minha, dos meninos, do meu marido. Foi uma gestação que todo mundo se envolveu também. Já com a guarda provisória da criança, Rita entrou com um pedido de guarda judicial. A chamada adoção direta. O Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê a adoção intrafamiliar, que acontece quando algum membro da família pede a adoção do menor, como por exemplo, o avô, uma tia ou um primo. Já a adoção unilateral é feita pelo padrasto ou pela madrasta para reconhecer como filho o enteado ou enteada. Esses três tipos de adoção, intrafamiliar, direta e unilateral, são considerados pela justiça excepcionais, pois o candidato não precisa passar pelo sistema tradicional de adoção. Mesmo a legislação prevendo esses tipos de adoção, nem sempre o caminho é fácil. Um exemplo foi um padrasto que precisou entrar na justiça para conseguir adotar o enteado maior de idade que ele cria desde os dois anos. O homem também pediu para retirar o nome do pai biológico da certidão de nascimento. Mas o pai do jovem, que não tem contato com o filho desde que ele tinha sete anos, não aceitou ter o nome retirado do documento. A discussão foi parar aqui, no Superior Tribunal de Justiça. Ao analisar o caso, os ministros da terceira turma autorizaram a adoção por entenderem que uma vez estabelecido o vínculo afetivo, a adoção de pessoa maior não pode ser recusada sem justa causa pelo pai biológico. Em especial, quando existe essa manifestação livre de vontade de quem pretende adotar e de quem pode ser adotado. Quem exerceu a função paterna, quem exerceu a função materna para todos os efeitos numa vida cotidiana, numa vida social, deve necessariamente figurar no registro também dessa criança, desse adolescente ou, quiçá, um adulto. Legenda Adriana Zanotto